E olha pessoal, de volta para trazer atenção aqui no jornal, porque começa hoje a entrega das declarações do Imposto de Renda. O contribuinte tem até o dia 30 de abril para acertar as contas com o leão da Receita. A Juliana Sever tem as informações. Boa tarde para você, Ju. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos que acompanham o Bande Cidade 1ª edição. Pois é, a partir de hoje já começa a declaração de Imposto de Renda. Já estão disponíveis também no site da Receita Federal e também por aplicativo o programa que realiza esta declaração. Por isso, hoje, quem vai explicar um pouquinho mais para a gente, vai tirar dúvidas, é o analista tributário Fernando Santos. Boa tarde, obrigado pela sua participação. Explica para a gente como que a pessoa faz essa declaração através desses programas. Boa tarde. O contribuinte tem três formas de fazer a declaração. Ele pode fazer a declaração através do programa, que aí ele tem que entrar no site da Receita Federal, que é o www.gov.br.receitafederal, baixar o programa, instalar o programa no seu computador, preencher todas as informações e depois transmitir. Uma outra forma de fazer a declaração é através de dispositivos móveis, o smartphone e tablets. E a terceira forma de fazer a declaração é a declaração online, que ele faz diretamente no site da Receita Federal. Quem deve realizar a declaração e quantas pessoas aqui na nossa região devem fazer a declaração este ano, Fernando? Estão obrigados à entrega da declaração, isso segundo a Instrução Normativa 2010, pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Esses contribuintes estão obrigados à entrega da declaração. Novidade este ano é o contribuinte que recebeu o auxílio emergencial e aí, no caso, os rendimentos tributáveis é um pouco menor. Então, quem recebeu o auxílio emergencial e recebeu outros rendimentos, além do auxílio emergencial, de valor superior a R$ 22.847,76, está obrigado à entrega da declaração e também deve devolver o auxílio emergencial que recebeu indevidamente. E estão obrigados à entrega da declaração o contribuinte que, em 31 de dezembro de 2020, teve a posse ou a propriedade de bens e direitos superiores a R$ 300 mil. Esses são os principais motivos de entrega da declaração, mas o contribuinte deve ler atentamente a Instrução Normativa 2010 e, se se enquadrar em qualquer uma das situações de obrigatoriedade de entrega, deve entregar a declaração. Eu agradeço, então, o Fernando Santos, analista tributário, que explicou um pouquinho mais sobre a declaração de imposto de renda. Mais detalhes você pode confirmar aí no site, que é o gov.br barra Receita Federal. Voltamos com você no estúdio.